E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando antes para mais um vídeo E hoje pessoal, eu tô aqui pra... esse vídeo é tipo um anúncio, anúncio maneiro É isso aí, e eu tô dando bastante anúncio aqui... não, bastante não, esse é o primeiro anúncio aqui, beleza? E bora lá, bom, o primeiro anúncio aqui é pra você se inscrever aqui no nosso canal E se inscrever, e dar like, e comentar, beleza? Ah, e a gente tá perto de chegar a 100 inscritos, mano Ih mano, nós estamos muito perto, tá 97 inscritos, falta só mais dois, eu tô muito emocionado Ah, e o próximo aviso, né? Aí pessoal, eu tô dando aqui um aviso pra dar uma força lá no canal do meu colega O nome do canal dele é WWESTF Tá aqui ó, passando aqui agora, beleza? Vai lá no canal dele, é só luta de WWE, aquelas lutas mentirosas mesmo Mas o canal dele é bem legal, vai lá mano, se inscreve, ele tá precisando de muita ajuda Vai lá, deixa o like, se inscreve lá, beleza? Então, tchau! Falou! Até o próximo vídeo!